Oi, no tutorial de hoje eu vou te ensinar como fazer uma flâmula costurada à mão. Nesse mês de julho a gente resolveu mudar um pouco o suporte do bordado da nossa assinatura e a gente fez o bordado numa flâmula e eu vou te ensinar como fazer a flâmula sem precisar de uma máquina de costura. Essa daqui eu fiz na máquina de costura e essa daqui eu costurei à mão. Pra fazer a minha flâmula eu usei essa sarja cru. Eu tentei procurar alguma gramatura mais grossa, né, pra ela ficar mais retinha. Eu acho que fica mais bonito com o tecido que tem esse caimento, esse peso. Então, eu tentei procurar alguma sarja. Essa aqui tá quase lá na lona. Ela é bem grossinha. Então, pra costurar à mão eu achei que foi... Eu testei primeiro com acabamento duplo, que foi o que eu fiz na flâmula que eu costurei a máquina. Mas eu achei que tava muito grosso, porque pra fazer esse acabamento duplo você acaba dobrando. Então, duas vezes e fica, né, esse primeiro, essa camada de tecido, a segunda e a terceira. Então, pra costurar à mão eu achei que ficou muito difícil, meus dedos já estavam doendo. E eu comecei fazendo primeiro o ponto atrás pra ficar com essa cara de máquina de costura. Mas, gente, ponto atrás pra você manter o ponto todo certinho, igualzinho, é muito difícil. Então, depois desse teste eu resolvi fazer com uma barra simples. Pra não desfiar eu acabei usando termolina leitosa. E fiz no ponto acho, que eu acho que é um ponto que não dá pra perceber tanto quando você não tá fazendo o ponto do mesmo tamanho. E eu acho ele bem mais rápido, assim, o movimento dele vai bem mais rápido. Então, eu acho que eu demorei umas duas horas pra fazer metade no ponto atrás. E eu gastei bem menos pra fazer ela inteirinha. Então, ponto atrás... Ah, então ponto acho que é bem mais rápido, pelo menos pra mim foi bem mais rápido. Como a termolina leitosa, ela é solúvel em água, então também não dá pra ficar lavando toda hora. Então, evitem isso. Se você gosta desse acabamento mais perfeitinho e não liga se seus dedos vão doer, se você bordar muitas camadas de tecido, pode fazer então com um acabamento duplo. Aí é só deixar um centímetro a mais de margem, só aqui nas laterais e no bico. Porque aqui em cima eu fiz com esse acabamento duplo pra vocês verem os dois jeitos. Eu só não optei pra fazer o acabamento duplo também, porque eu sei que aqui, na hora que fosse juntar esse pedaço com essa barra, ia ficar, sei lá, umas seis, sete camadas de tecido. Então, ia ficar muito mais difícil também de fazer todo o acabamento duplo e chegar nessa parte aqui e ter que costurar. Então, usem agulha mais grossa, que a fininha com certeza não vai quebrar. Então, você vai precisar de um rolinho de madeira, tesoura pra tecido, termolina leitosa, agulha de costura, linha de costura, um pincel pra usar termolina, caneta térmica, uma régua, fita e tecido. O rolinho de madeira tem 33 centímetros. A fita tem 50 centímetros. Já o tecido é um corte de 26 por 38 centímetros. Essa flâmula foi baseada numa folha A4, que é o tamanho padrão da folha de sulfite. Reservando um pouco de espaço nas laterais e embaixo pra fazer a barra e um espaço maior pra fazer o acabamento em cima com a madeirinha. Então, a gente marca 9 centímetros de fora a fora na parte de cima e já pode aproveitar pra marcar mais 1 centímetro bem lá em cima também. Mais 1 centímetro de cada lado, que depois vai ser a barra. E aí, pode considerar a extremidade de baixo pra marcar 7 centímetros pra cima dos dois lados. Marque também 1 centímetro na parte de baixo. E aí, você descobre exatamente onde é o meio da sua flâmula e pode marcar também. E é só juntar aquele ponto que a gente fez na altura dos 7 centímetros com o ponto do meio. Assim, temos um bico. E já pode deixar também 1 centímetro de barra no bico. E agora, é só cortar essas duas pontinhas sobressalentes. Oi, Cubs! Como a gente vai dobrar o tecido apenas uma vez, é legal passar a termolina bem na bordinha pra evitar que ele desfie. Então, o que vocês estão vendo aí na tela é uma placa de papel paraná, só pra não sujar a mesa. E aí, a cama está passando a termolina bem na pontinha com um pincel. Depois que a termolina secar, nós vamos passar pra vincar melhor as barras, nos lugares em que já arriscamos. Com o ferro não muito quente, passe só pra vincar mesmo. Tenta não ir muito em cima de onde foi passada a termolina. Pra encaixar melhor, é preciso dar um pique em cada quina. E se a gente fosse costurar assim direto, poderia sair torto. Então, vamos voltar com a caneta que sai com calor e marcar uma margem de meio centímetro pra poder colocar a costura bem em cima dela. Se você quiser, você pode alfinetar pra segurar tudo no lugar. E aí, quando for costurando, é só ir tirando um a um. Ah, você também pode alinhavar, mas dá mais trabalho. A cama está usando uma linha de costura na cor do tecido, mas poderia ser de outra cor também. Aí é uma escolha estética. Com o tamanho de um braço, pra poder usar o nó invisível. E a camis vai usar o ponto haste pra fazer toda a costura. Porque o ponto haste, ele é bem rapidinho de fazer, ele tem um movimento fácil. E também porque não dá pra perceber exatamente onde começa e onde termina cada ponto. Então, acaba ficando mais fácil de manter o padrão. E aí 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 E quando você chegar num biquinho, é só fazer o que a gente já tá acostumado a fazer no bordado. Faz como se a linha tivesse terminado ali e começa de novo na outra direção. Essa última barrinha lá de cima pode deixar sem fazer mesmo, porque depois a gente volta nela. Agora que você já fez todas as barrinhas, parabéns pra você! Então agora vamos fazer o acabamento da parte onde vai a madeirinha. Essa linha que ficou é onde vai ser a costura. Então vamos pro acabamento duplo agora. Que vai ser feito usando essa fitinha. Vamos pro avesso, daí pode dobrar onde já tá marcado, porque depois isso vai ficar dobrado desse jeito. E aí a dobra tem que chegar lá na nossa linha de costura, pra gente poder conseguir pegar todas as camadas de tecido de uma vez só. Aí você vinca muito bem a sua dobra e coloca a fita logo após a sua barra. Pode colocar com alfinete que facilita. Então agora a gente vinca ali onde tá a linha da costura, só pra não perder de vista onde ela tá e pode dobrar. Verifica pra ver se tá direitinho. A dobra do tecido que tá pra trás tem que tá um pouquinho pra baixo do vinco, pra poder ser costurado tudo ao mesmo tempo. E agora é só trocar os alfinetes de lugar, alfinetando nessa nova configuração. Aqui a Camis colocou mais um alfinete na parte de cima da fita que tava um pouco solta. E se você reparar bem, aonde tá dobrado, o tecido fica mais opaco e faz uma sombra do outro lado. Assim a gente consegue ver que a dobra tá exatamente onde ela deveria estar. E vamos de mais uma carreirinha de ponto haste pra fechar essa costura. Aqui a Camis tá fazendo o nó invisível pela lateral, que é uma ótima pra ajudar a segurar todas essas camadas. Você pode até dar mais um pontinho pra garantir. E aí é só seguir no ponto haste. Toma bastante cuidado nesse começo, porque tem muitas camadas de tecido. Não vai machucar o dedinho. Não vai machucar o dedinho. Não vai machucar o dedinho. Pra finalizar do outro lado, a gente faz da mesma maneira alguns pontinhos pela lateral, pra garantir que todas as camadas de tecido vão ficar bem juntinhas, e é só fazer o nozinho normalmente. E agora pra nossa fita ficar mais estável, a gente prende na primeira camada do tecido com alguns pontinhos. E agora a gente passa tudo, mais uma vez na temperatura baixa. Se você quiser saber mais sobre passadoria, eu vou deixar um vídeo aqui no card pra você. Gente, eu dei uma pesquisada antes pra saber se podia passar ferro com a termolina, e eu não tava encontrando muitos lugares. Aliás, eu não estava encontrando muito essa informação, achei bem difícil. Mas eu fiz um teste antes, dei uma passada com o tecido em cima, não aconteceu nada. E depois tem aí no vídeo, eu passei com o ferro em temperatura baixa só pra vincar, mas depois eu passei com o ferro também só pra tirar as marcas da caneta. É, que sai com o calor e também não aconteceu nada. Então, se for passar, evita passar onde tem muita termolina, e tenta passar numa temperatura mais baixa. E pra quem tem máquina de costura, o que eu fiz foi então a barrinha dupla, né, coloquei um centímetro a mais aqui, das laterais e no bico dela. Então, dobrei duas vezes, e aí eu acho muito mais fácil alinhavar pra ficar mais fácil de passar a máquina. Mas se você quiser só alfinetar também, tá tudo bem. E gente, pode ver no detalhe aí que a costura ficou muito boa. Não queria falar nada não, mas ficou muito boa mesmo. Acho que eu vou ter que bordar essa daqui também. O que você acha, Vanessa? E gente, eu costurei com a linha de costura, porque eu queria que ficasse mais discreto mesmo, com a linha bege. Mas você pode fazer também com linha de novelo, pode fazer com linha de meada, e pode, se quiser, também costurar com outra cor, que aí já dá um charme a mais, né? Aqui, eu acho que talvez eu costuraria com esse marronzinho aqui, mais escuro. Telha, né? Com esse telha aqui. Acho que ia ficar bem bonito também. Ou preto, se fizer tudo em preto e só costura preto também, eu acho que ia ficar bem legal. E se você ainda não conhece a nossa assinatura, tem o link aqui embaixo pra você garantir... Pra você garantir esse risco que tá lindo. E tem a folha de flashes também, que tá maravilhosa. E ele fica disponível até 31 de julho de 2020. Porque, né, se você está aí no futuro, não vai ter mais, mas enfim. E, gente, quem fizer a flâmula, marca, gente, que eu quero ver como é que vocês fizeram, se deu tudo certo, se alguém furou o dedo. Eu furei só uma vez. Compartilha com quem também quer saber como é que faz uma flâmula sozinha, sem precisar de máquina de costura. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.